Oi, pessoal, tudo bem? Vocês vão ver a peça linda que eu vou estar fazendo com esse tecido, tá? É uma mini maletinha, muito linda, gente, muito fofa e prática de fazer. Vocês vão amar, pode fazer em produção. Então, se você já gostou, já curte, já comenta, já compartilha e me segue pra receber mais, tá? Esses pregadores aqui, gente, muito seguido eu tô perguntando aonde eu comprei. Eu vou estar deixando um link aqui embaixo nos comentários, tá? É só você clicar, que você já vai direto pra esses prendedores de metal que são maravilhosos, ótimo pra costura, pra usar na costura criativa. Tá bom? Aqui eu tô fazendo o acabamento. Daqui a pouco vai estar ela prontinha, gente. Olha que coisa mais linda que ficou essa maletinha, ó. Você pode colocar como absorvente, remédio, tá? Documento, maquiagem. Olha que linda, gente. Ficou muito fofo, ó. E prática de fazer também, né? Olha que gracinha. Muito fofa, gente. Espero muito que você gostaram, tá? Não deixei de me seguir, não saí daqui sem deixar o seu comentário, tá? Tchau, tchau. Beijo, beijo.